Olá amigos do Conquista e Resultados, esse vídeo é para agradecer a marca dos 10 mil inscritos no canal. Agradecer especialmente a você, visualizador e inscrito do canal, que tem acompanhado o nosso conteúdo, tem dado sugestões, tem participado nos comentários, tem curtido bastante os nossos vídeos, principalmente os vídeos relacionados a áudio, a câmeras e também os tech reviews que fazemos pelo canal. Atingir a marca de 10 mil inscritos é muito gratificante para mim e isso me incentiva cada vez mais a produzir melhores conteúdos para você. Portanto, eu quero continuar contando com a sua confiança, com o seu apoio e com a sua curtida nos nossos vídeos aqui do Conquista e Resultados. Na próxima semana, programaremos um sorteio em comemoração aos 10 mil inscritos do canal. Fique ligado aí que eu vou fazer um vídeo falando das condições para você participar desse sorteio e ganhar alguns brindes que o Conquista e Resultados vai dar para você em comemoração aos 10 mil inscritos, perfeito? Mais uma vez, meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado àqueles que estão acompanhando o canal e quero dizer que teremos mais conteúdo para você aí, para que você possa realmente conquistar resultados, perfeito? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!